Música Olá pessoal! Bom pessoal, estamos aqui hoje finalmente Pra gravar o vídeo que vocês estavam esperando Vocês aí, ó, pá, curtiram muito Alcançamos a meta e hoje estamos aqui Pra fazer o vídeo Coisas que todo preguiçoso faz Confesso que algumas coisas Eu me identifiquei, gente Talita também, e eu tenho certeza que alguma delas Você vai se identificar Então pra esse vídeo, gente, vamos também conseguir Novamente aí, 65 mil likes Pra gente botar aqui no canal Com passado versus presente Será que tem diferença, gente? Coisas, situações Do passado com o presente Será que tem? Então bora curtir, compartilhe muito No seu Facebook, no seu Twitter, né Talita? Sim Espalha geral E bora conferir o vídeo Bora lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ah, que droga! Hoje tá difícil a coisa! Vem! Aqui! Não! Haha! Consegui pegar você! Bem atento! Ai, que vontade de comer um docinho, né? Ligar pra mim! Ô, mãe! Oi! Dá pra você trazer um chocolatinho pra mim, por favor? Onde você tá? Eu tô na sala! Na sala? Venha pegar você! Mas é folgada! Ai, mãe! Deixa quieto, então, vai! Tira essa bunda do sofá, menina! Eu não vou levar, não! Venha pegar você! Já viu uma coisa dessa? Ficar sem comer doce mesmo! Ah, deixa eu ver! Tá quase na hora! Filha! Oi, mãe! Olha, deixei comida pronta pra você na jadeira, viu? Tá, mãe! Tá bom! É só esquentar! Tá bom, mãe! Pode deixar! Não vai passar fome, viu? Eu vou voltar à tarde! Vou ficar naquele chá com as minhas amigas à tarde lá, tá bom? Fica com Deus! Tchau! Aham! Tchau! Duas horas depois... Ai, que fome! Preguiça de levantar! Ai, que droga! Por que eu me dei pra isso sair? E agora? Levanta ou peça uma pizza? Vou pedir uma pizza, né? Mais fácil! Alô! Boa tarde, então! Gostaria de uma pizza de marguerita, por favor? Tamanho médio com borda de queijo! Isso! Leva quanto tempo pra chegar? Trinta minutos? Ah, tá bom! O endereço já tá cadastrado aí, na Dona Vanessa! É! Não! Vanessa! Isso! Tá! Obrigada! Tchau! Ai, trinta minutos! Nossa, mas esfriou, hein? Que frio! Ai! Tô com preguiça de buscar cobertor no quarto! Vou me cobrir aqui mesmo! Aqui! Assim! 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 Mais um aqui! Falta só! Mais um! Pronto! Quintinha! Mãe! O quê? Onde que tá acesso pra pegar roupa? Lá fora! Vai lá buscar! Ai, tá frio! Ah, quer saber? Vou levar na mão mesmo! Ai, quanta roupa! Saco! Ai, caramba! Ai, que droga! Ah, peguei! Ai, porfa! Que horas são? Ah, seis e meia ainda dá tempo! Vou assistir um episódio e depois eu faço lição de casa! Ai, ai! Nossa, já terminou esse episódio? Ah! Hum! Sete e meia ainda, vai! Vou assistir mais um episódio! Ô, menina! Ah! Você não vai fazer lição, não? Vou, amor! Mas ainda são sete e meia! A lição é facinho! Eu faço rapidinho! Ah! Quero ver só, hein! Aham! Pode deixar! Nossa! Que sono! Que horas são? Onze horas já? Ai! Vou fazer a lição amanhã na escola! Prontinho! Suco? Confere! Docinhos? Confere! Salgadinho? Confere! Celular? Confere! Bateria essa? Confere! Beleza! Agora é só assistir meu filminho! Não vou precisar levantar pra nada! A de ar! A de ar! Ah! Não! Só mais cinco minutos! Prometo! Só mais cinco minutos! Prometo! Ah! Tá friozinho, né? Ah! Agora eu fico pegando salgadinho aqui, não posso deitar! Ah! Quer saber? Tive uma ideia! Eu faço assim! 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 Vamos pra trás! Abro aqui! E agora já era! Pode assistir o filme! Hum! Hum! De boa! Bom pessoal! Então esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Sim! E eu garanto que você se identificou em algumas dessas! Com certeza! Pelo menos uma situação você faz aí na sua casa! Não faz! Ah! Lembrando que se esse vídeo bater aí rapidão gente! Rapidão! 65 mil likes! Vamos tentar em dois dias chegar a 65 mil likes! Muito rápido! Você tá parada agora? Vamos lá! Pega o dedo e clica no like! Já curtiu? Pega esse link aqui ó gente! Pega o link! Cola lá na página do Facebook do seu amigo! Aposto que alguma dessas coisas ele faz gente! Assim nós chegamos ó! Rapidinho! E voltamos aqui fazer passado versus presente! Vai ser bem legal gente! E se vocês não nos acompanham nas redes sociais né Thalita? Siga a gente lá ó! Vai tá tudo aqui abaixo! Siga a gente lá! O Youtube não está avisando quase ninguém nesse Youtube! Youtube eu não sei porque vocês estão fazendo isso! Tá bugado! Tá bugado! Então o pessoal fala eu não sei quando tem vídeo aqui! Então gente! Siga a gente nas redes sociais! No Instagram a gente sempre avisa quando sai vídeo novo! A gente já posta lá na fanpage também! Então siga em tudo aqui gente! O que você puder siga! Porque daí quando sair o vídeo novo! PÁ! Vocês já vão saber! E também ative o sininho aqui! Às vezes o Youtube ele facilita a vida e ele envia a notificação! Quando ele está de bom humor ele manda a notificação! Mas então para não perder o vídeo você fala Ah Thais o vídeo saiu faz 7 horas! Faz um dia no vídeo! Gente! Fique de olho nas redes sociais! Ative o sininho! E façam tudo isso! E curta o vídeo gente! E é isso! Um beijão e até os próximos vídeos! Bye! Tchau! E aí